Música 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 Manangou pazongui namora Cicanenga baquisa bococo Bococo Li fosse boniata cara Boniata cara Bati passou em total Afec de família Rousa, rousa, rousa Rousa, monnigui, rousa, miang léngui Rousa, rousa Rousa, monnigui, rousa, miang léngui Rousa, rousa Rousa, rousa, rousa Rousa, rousa Rousa O 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 . 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 Rosa Rosa Rosa, Rosa Rosa Nia kotei kama, nia kofiu kama Ey, sua mata telema Giti sa naze Ma, nha tena nom Soko sakani, oziki na moto Ma, nha tena nom Soko sakani, oziki na moto Ma, nha tena nom Soko sakani os ikinamos Geba, Geba, Geba Gosa Geba, Geba, Geba Gosa, Gosa Geba, Geba, Geba Gosa Gosa Gosa, Gosa Gosa Geba, Geba